Abertura Sindindo a vastidão do azul profundo, sulcando o espaço, devassando a terra, a aeronave que o mistério encerra vai pelo espaço acompanhando o mundo. E na esteira sem fim da azul e a esfera, ela embalada na amplidão dos ares, fitando o abismo sepulcral dos mares, vencendo o azul que ante si se erguera. Voa, se leva em busca do infinito, é como um despertar de estranho mito, auroreando a humana consciência, cheia da luz do cintilar de um astro, deixa ver na flugência do seu rastro a trajetória augusta da ciência.